O direito à educação está sendo supostamente negado aos alunos de uma escola da rede estadual. De acordo com os pais dos estudantes, a unidade de ensino 8 de maio, localizada no bairro Porto Danta, está sem aula há mais de dois meses. Eles disseram ainda que os filhos vão à escola e voltam para casa sem aula. Inconformados, os pais entraram em contato com a nossa equipe de reportagem. Você vai ver os detalhes exatamente agora na reportagem, porque a equipe foi até lá para ouvir os pais e também a reclamação da comunidade. Fechou aqui, coloca a reportagem no ar. O problema aqui no bairro Porto Dantas vem aqui dessa escola estadual, escola reunidas 8 de maio. Um grupo de pais de alunos do ensino fundamental do primeiro ano B denuncia que há três meses os estudantes estão em casa porque não tem professor para ministrar as aulas. Uma das mães dos alunos está aqui comigo, que é a Simone. Simone, já são três meses que o seu pequeno não vem à escola. Não vem à escola. Então, há três meses meu filho está sem vir à escola, né? Ficam, vem, mandam mensagem para ver se vai ter aula. Hoje não tem. Manda aguardar para esperar a secretaria mandar o professor. E até agora meu filho está em casa. Então, quem está pagando é os alunos que estão sem professor. Como é que pode? Isso é um absurdo. Porque quando abriu a escola, disse que ia ter professor. Veio os alunos, começou, depois parou. Aí quer dizer, vinha, tinha. A professora vinha, às vezes dizia que não podia porque estava doente. Aí disse que essa não era da escola, que ia esperar outra, a secretaria mandar outra. Quer dizer, resumiu, a professora saiu e o aluno ficou sem aula. Quer dizer, os alunos todinhos sem aula um tempo desse todo. Isso é um absurdo. A secretaria, do tempo que está aí, já poderia ter mandado pelo menos uma professora para ficar reservando. Aí entra os alunos, estudou, já acabou os estudos. Teve aluno que fez prova e até agora já entraram de férias. E voltaram, retornaram e o primeiro ano está sem professor. Ainda continua sem professor. Vem na escola, desaguarda a secretaria mandar o professor. Mandaram ir para a DEA. Eu vou resolver o que na DEA? Essa secretaria não está resolvendo. O que é que a gente vai fazer? Vai aguardar, esperar até o tempo da criança ficar em casa, sem fazer nada e estar ali pagando pelos erros da secretaria. A gente até está vendo aqui que o pequeno está ali, né? Ele pede para vir para a aula, né? Ele pede, ele fala, mãe, eu não vou estudar mais. O que está acontecendo? Meus amiguinhos, vai para a escola, eu não vou. Quer dizer, eu fico sem resposta de dar ao meu filho. O que é que eu posso dizer? É complicado estar aqui, vamos esperar ver o que é que eles vão resolver. Por isso que eu pedi ajuda de vocês. Porque isso é um absurdo. Chegou outro pai aqui, também de aluno, que é do primeiro ano, né? E está nessa situação, né? As crianças em casa, três meses. Justamente. E esses aqui, principalmente, pedem para vir para o colégio. E geralmente, quando chega aqui, a pessoa não vem porque está doente. Vem um dia de aula, não vem cinco. Infelizmente, está sim aqui. Tem que tomar uma providência. Mas vem aqui, não é a coordenadora. E sim, é a DEA que não toma providência. Que não manda professor. Que a gente conversa com a diretora e a diretora... Não, é culpa da DEA. Não tem professor para o primeiro ano B que é aqui dos seus filhos. Justamente. O problema está aí. Realmente, é uma situação complicada aqui para esses estudantes. Os pais estão preocupados. E a gente torce que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Sara Medeiros, do bairro Porto Dantas. Obrigado, Sara. São 7 horas e 24 minutos.